Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, pessoal, faz uns dias que chegou aqui essa RX 470 da Moogol que eu comprei no AliExpress para fazer um teste aí para vocês, né? Essa seria a placa de vídeo mais barata que a gente conseguiria comprar hoje aí no AliExpress, que é 100% compatível com o Hackintosh. A gente vai colocar e vai funcionar, não tem que fazer nada, aceleração gráfica completamente suportada, né? Eu paguei no dia que eu comprei essa placa 290 reais. Bom, se alguém precisar dessa placa aqui, eu não tenho interesse ficar com ela, eu comprei só para fazer esse vídeo e eu vou vender. Então assim, se alguém quiser, depois manda mensagem para mim que eu vendo aí para o valor aí simbólico da compra. Beleza? Então isso aí, ela veio nessa embalagem aqui, mas eu quase comecei a abrir ela aqui, mas não abri, né? Então tá aqui. Veio pelo remessa conforme, então a gente não tem que pagar nada extra, né? Ela é até declarada um pouquinho a menos aqui, ó. Coloquei aqui só para tampar meus dados, né? Ela veio declarada como 241 reais. Então assim, o valor aí do remessa conforme mesmo. Então, mas no dia eu paguei 290 reais nela aí, beleza? Vamos abrir esse plástico aqui e dentro aí tem outra embalagem. Bom, essa é a plaquinha bem pequenininha, tem um colherzinho aqui, né? Ou uma fan, né? Para resfriar. aqui, ó. Esse é uma informação aqui. A gente consegue ver, dá até para ver o modelo aqui, ó. Vamos aumentar o zoom. Cadê? Um RX 470, 4 GB, 1792 Stream Process. Beleza? Então essa aqui é a plaquinha. aqui, ó. Ó, ela precisa aqui de energia. Eu tava achando que ela não precisava de energia, mas precisa aqui de 6 pinos. E aqui, o que ela tem? Ela tem um DisplayPort HDMI. É o esperado, né? DisplayPort. Acho que esse é o HDMI. HDMI. Não, falei errado, hein? Esse é o DVI. Aqui é um HDMI e aqui é um DisplayPort. Beleza? Essas aí que são as entradas. Essa aqui que é a plaquinha da Mongol. Beleza? Vamos colocar ela aqui no Hackintosh. Vamos fazer um teste aí. Só mostrar o setup antes aí para vocês. Bom, pessoal, tô usando aqui meu setupzinho de teste, ó. Tá rodando aqui. aqui é essa placa-mãe aqui. É uma H610M da Maxan, também daquelas épocas que dava comprar baratinho no Aliexpress. Máquininha minha de teste aí. A placa que a gente tá testando vai ser essa aqui, da Mongol, né? Hoje tá 368, hoje não dá para comprar ela dentro do Remessa Conforme, né? E a gente vai testar nessa máquina aqui que está rodando o Mac OS Sequoia. Aquela plaquinha ali é uma RX 560 de 4 GB e a gente vai trocar ela aí pela RX 470 e vamos fazer uns testes e ver como ela funciona. Então, a gente vai testar essa máquina aqui. Aqui é o meu Hackintosh mesmo normal. Aqui eu só deixei na paginha até aberta aí para mostrar para vocês. Então, bora lá trocar a plaquinha e vamos fazer um teste se ela funciona direto aí no Hackintosh. Bom, pessoal, coloquei aqui a RX 470 da Mongol, né? Só lembrando, ela precisa colocar aqui, ó, o conector de energia, né? Liguei o HDMI já aqui nela na frente. Bom, tá no setup aí. Tá vendo? A telinha ali tá desligada ali onde a gente vai dar boot, né? Essa maquininha aqui eu tenho que usar a minha super técnica para ligar ela. Deixa eu tentar ligar aqui, ó. Deixa eu lembrar onde é. Ó, ligou. Ligou. Vamos esperar da imagem ali. A teoria teria que entrar no Hackintosh direto. Ó, já deu imagem. Ó, vai entrar no Sequoia ali, ó. Beleza? Tá no Sequoia. Dando boot. Vamos ver se vai entrar tudo aí perfeitamente, né? Ó, já apareceu a imagem. Para a gente dar tudo certo. Minha senha aqui é um, dois, três, quatro. Vou dar enter. Vamos lá olhar o sobre esse Mac para ver se reconheceu a plaquinha, ó. Deixa eu abrir aqui sobre esse Mac. É isso aí, pessoal. Reconheceu aqui a RX 470 de 4 GB. Aparentemente tudo ok, porque aqui está com transparência a plaquinha aí de 4 GB. Beleza? Bora fazer uns testes aí nessa plaquinha. Agora eu vou fazer uma captura de tela aí para vocês. Bom, Hackintosh. Estou aqui no Mac OS Sequoia para a gente testar a nossa plaquinha que é RX 470 de 4 GB do AliExpress daquela marca Mogol. Acho que é assim que fala o nome. Então a gente comprou a plaquinha bem baratinha. Eu paguei R$290,00. Só que hoje está mais caro. Acho que está até um pouquinho conseguia esse valor. Mas acho que nas próximas promoções, né? Tempo de início a gente vai conseguir. Beleza? Então essa seria a plaquinha mais barata que a gente consegue comprar hoje para a Hackintosh, que é só colocar, como vocês viram. Ela já funcionou sem ter que fazer nenhuma alteração no EFI de BIOS de nada. Então a plaquinha é bem bacana por isso. A gente vai rodar alguns testes aqui, mas vamos dar umas olhadinhas antes como ficou. Então quando a gente vem aqui sobre esse Mac, né? Esse é o meu Hackintosh de teste, né? Eu só tenho 16 GB de RAM. Roda num processador que é o i3 de 12ª geração, beleza? Então aqui está a nossa RX 470. Ele reconheceu. Não fiz nada mais para isso, para ele reconhecer. Bom, pessoal. Vamos dar uma olhadinha em mais informações, né? Aqui vocês conseguem ver que estão no Sequoia, na primeira versão do Beta. Ele reconhece dois monitores, porque eu estou fazendo essa captura via captura de tela. Não estou gravando via OBS, né? O que mais? E a gente vai vir aqui em relatórios dos sistemas e vamos achar a parte gráfica aqui, ó. Gráficos e monitores. Então ele reconheceu aqui, ó. Ele reconheceu o nome certinho dela. AMD Radeon RX 470, né? O tipo GPU, PCI Express, 16, 4 GB de memória, a fornecedora AMD. Está aqui os ID do dispositivo, tudo certinho. E compatibilidade com o Metal 2, né? E está aqui o monitor, beleza? O que mais que a gente consegue olhar dela, né? Então a gente consegue olhar aqui também no Hackintosh. Pegar mais algumas informações aqui, ó. A gente consegue ver que a aceleração gráfica aqui no VDA decoder está completamente suportada, né? Aqui a gente consegue ver que só tem uma GPU. Aqui ele mostra a série, né? Então esse mesmo ID vale para todos. 470, 480, 570, 570, 580. Então assim, são várias placas que estão nesse ID, né? Ele reconheceu aqui tudo certinho, né? O que mais que a gente consegue ver aqui? Se a gente faz aquele teste nosso lá no Videoproc, ver se está tudo certinho, né? Eu acabei de fazer o download dele, ó. A gente vem aqui em Options, né? Ele vai executar os testes, ó. Vai executar um por vez, ó. Está reconhecendo aqui a plaquinha, né? Tudo certinho. Então a gente tem aqui o H.264, tudo Enable, e o HEVC, tudo Enable, né? Agora eu vou, antes disso, eu vou rodar um testezinho aqui no GeekBank para a gente ver quantos pontos ela fica, né? É, vamos ver aqui o GeekBank. Vamos pegar API Metal. Vou fazer das duas, né? Tanto OpenCL quanto Metal. Então eu vou pegar aqui GPU. Vou deixar rodando aí os testes e aí depois a gente fala, né? Então está aqui, ó. Primeiro eu vou rodar OpenCL, ó, reconhecer ela tudo certinho, e depois eu rodo Metal e no final a gente conversa. Bom, pessoal, aqui a gente teve os resultados, ó. API Metal. Ele conseguiu 38 mil pontos. Não, não está ruim essa pontuação para essa plaquinha. Olha, falar para vocês, uma RX 580 da original consegue 55. Então assim, está bem próximo, assim. Então, nossa, para o dia a dia, para usar, assim, para fazer edições, as coisas, assim, essa placa vai quebrar muito galho, ainda mais por esse valor de R$290. Bom, R$290 foi o que eu paguei, né? E a gente tem aqui, API OpenCL 33453, né? Para vocês terem uma noção, por exemplo, antes a máquina estava com RX 560. A 560 ela chega a 25 mil pontos, né? A 580 de 8 gigas e tal, chega a 55 mil. Uma RX 6600 chega a quase 100 mil pontos ali no PCI 4.0. Assim, pessoal, não está ruim a proporção custo-benefício pelo que ela traz aqui, que está muito boa. E essa placa é bem baratinha mesmo aí. Dá para a gente fazer muita coisa aí no Hackintosh. Acredito que foi uma grande surpresa a gente encontrar essa plaquinha aí, nesse valor. E se lembrar, caso alguém precise dessa placa aí, eu não tenho plano de ficar com ela depois de fazer os vídeos aqui, os conteúdos. Quero me livrar, né? Menos uma coisa aqui. Então, se alguém precisar, deixa uma mensagem aí que pode, talvez, ficar com ela. Se for aqui de São Paulo, pode vir buscar que é mais prático. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha lá no... Sobre essa placa lá no Tech Power Up. Pô, pessoal, olhando aqui no Tech Power Up, né? A gente tem que essa plaquinha é uma RX 470D. Por que isso, né? Porque ela é 1792 Stream Processors. A gente viu isso aí lá no Unbox, né? Então, assim, tem as duas versões, né? Se fosse uma RX 470 normal, ela teria 2000 e... Ah, seria basicamente essas RX 580 da China aí. A 2048 Stream Processors, né? E aí o pessoal transforma em RX 580. Então, isso aí, ó. Se a gente vem aqui na comparação, foi aquilo que eu falei pra vocês, ó. Assim, até que na performance aqui ele representa mais. Mas aqui, ele fala que uma RX 580, por exemplo, a original, ela é 40% superior a essa aqui, ó. Se a gente compara uma RX 5500... 5500 também, John, ver se eu acho aqui é 5500 nessa lista. Aqui, ó, a RX 5500, ela é 130... Também 40%, né? 142%. Então, assim, a plaquinha aí, se a gente pega a relação custo-benefício, né? Tá uma boa, um bom custo-benefício aí pela performance que ela deu. Dá pra fazer muita coisa aí pagando aí seus R$290, beleza? Vamos dar uma olhadinha como tá pra... Como tá hoje pra comprar essa plaquinha, beleza? Vamos ver aí. Bom, pessoal, hoje só tem dois links dessas placas no AliExpress. Um dá pra comprar ainda, né? O outro já não dá mais pelo valor, né? Então, assim, quem comprou desde a primeira vez que eu falei, aproveitou, né? Então, tem esse daqui que tá com 349. Lembrando, tem 10% off. Lembrando, né? Tem a minha super extension aqui que traz o descontinho extra aí pra vocês. Vou deixar o link dela aí na descrição. Por exemplo, se eu pego aqui o link normal, não tem desconto extra em moedas. Só tá com 2%, mas se eu clico aqui na extension, ele vai dar os 10% extra em moedas, ó. Recarregou aqui, 10% off. Dessa maneira, eu consigo comprar ela por um preço aceitável. 314, beleza? Eu paguei 290 no dia. Comprando pelo app, tá 12%. Então, vai economizar um pouquinho a mais, beleza? Mas tem que ter moedas. Todos os dias, pessoal, é importante vocês entrarem e coletarem as moedas. Tem, ó, pesquisando, só traz duas. Tem esse daqui que tá 370, né? Ela tá até com desconto extra em moedas também. Mas não dá pra pegar. Só assim, a questão dólar aumentou, né? No app, tá 12% extra se comprar pelo celular. Eu vou deixar o link das duas aí pra vocês na descrição. Até, assim, pagando uns 500 e pouco nessa aqui com o imposto, talvez até valha a pena. Bom, quando entrar a nova taxa, vai ser até interessante a gente conseguir pegar esses itens acima de 55, acima de 50 dólares, até 60 dólares, porque vai ter aquela isenção de 20 dólares. Então, assim, dá até uma ajudinha pra gente aí. Então é isso, pessoal. Só tem esses dois links aí pra vocês. Esse tá 370. Vou deixar os dois aqui, ó. Eles têm desconto extra em moedas. Lembrando, vocês podem usar a nossa extension, usar o bot pra achar os descontos em moedas. E esses produtos têm. Então, aqui, ó. Tá vendo que eu tô tendo aqui desconto? Tô tendo 34 desconto em moedas. E tô tendo um cupom de 40, né? Então, assim, é interessante todos os dias vocês virem aqui, ó, meus pedidos, minhas moedas. E aí, todo dia tá coletando, ó. Tá vendo? Todo dia que eu coleto. E também coletar todo dia no celular também, porque aí ganha... Por exemplo, ó, por dia dá pra ganhar 80, né? Então vai juntando, juntando. Quando chega a promoção, tem um monte de moedas. Vai economizar mais ainda. Bom, pessoal. É isso aí. Se você quer a plaquinha, manda mensagem. Se você quer mais algum teste, né? Manda uma mensagenzinha aí que eu faço um teste específico aí com essa plaquinha, né? Se você quiser um teste em jogo, avisa aí também que eu posso testar em jogo aí. Deixa algum jogo aí que eu posso testar, porque assim, ninguém é de ferro, né? Ninguém só trabalha, né? Com o Hackintosh, né? Às vezes pode dar pra se divertir também essa plaquinha. Beleza, pessoal? Plaquinha aí, baratinha pra Hackintosh. Custou pra mim R$290,00. Chegou bem rápido aqui. Eu que enrolei mesmo pra fazer esse vídeo. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.